Oi, meu nome é Renata. Oi, meu nome é Lucas. Oi, meu nome é Lúvia Raíssa. Temos um convite especial para você. Participe da primeira Jornada de Agroindústria, que vai acontecer de 13 a 15 de julho, com palestra, mesas e mini-curso, tudo online. O evento é aberto ao público. Para se inscrever, basta acessar even3.com.br barra Jornada 2021. Então, perca essa oportunidade. Vai ser, gente. Legenda Adriana Zanotto